Salve, salve família! Beleza, tudo bem com vocês? Galerinha, Marcela Ponte trazendo aqui mais um vídeo de Free Fire aqui no nosso canal Marcelo Tech. Então se você ainda não tá inscrito, mano, já se inscreve e ativa as notificações pra você não perder os próximos vídeos, beleza? Galera, eu tô aqui no servidor da Indonésia, cara. Por que eu tô no servidor da Indonésia, cara? Porque eu quero trazer em primeira mão pra vocês, mostrar pra vocês como que vai ser a nova incubadora que tá pra chegar no Free Fire hoje meia-noite. A gente vai tá chegando aí meia-noite ou 4 horas da manhã do dia 16 mais ou menos vai tá chegando a nova incubadora, cara. Mas aqui na Indonésia já chegou, então eu quero mostrar pra vocês. Não, no Brasil vai chegar às 10 horas da noite, 11 horas da noite, né? Meia-noite, na virada aí, vai tá chegando. Mas eu já quero tá mostrando aqui pra vocês a nova incubadora, como é que ela tá. Tá muito da hora, mano, muito bonita mesmo. Então por isso que eu tô entrando aqui no servidor da Indonésia pra trazer aqui pra vocês. Então se você curte esse tipo de vídeo, mano, já deixa um like aí. Lembrando do sorteio, hein, galera? Sorteio, hein? Vai lá no meu Instagram, tem a foto oficial lá. Siga lá, 3 passinhos, 3 regrinhas pra você tá concorrendo aí a 185 dimas, mano. Uma recargazinha aí simbólica, mas já que vai te ajudar bastante, né? Então vai lá, o link aí tá na descrição do vídeo. Não esquece de dar o like aqui primeiro antes de você ir lá, viu? Vamos lá, galera, vamos lá. Glacial Evil Hunter. Vamos ver o que que tem aqui, ó. Aqui, mano, essa é a nova incubadora. Aqui tá a MagnaRide, né? Mas no Brasil provavelmente será outro nome. Vamos baixar aqui um pouco a musiquinha de fundo aqui. Olha só o vídeo, mano, da apresentação. Que da hora, velho. Olha só que da hora, que da hora, mano. Show de bola. Vamos causar aqui. Maluco, que clipe sensacional, mano. Não, esse eu vou ver de novo. Esse eu vou ver de novo, galera. Vamos curtir de novo aí, ó. Olha só, mano. Caraca, maluco. Showzera, hein? Muito top esse novo clipezinho aí. E galera, vocês estão ligados que a Garena vai dar a primeira skin de graça, né, mano? Porque você já ganhou um projeto. Se não ganhou, vai ganhar amanhã cedo. Você tem como recuperar aí o projeto, tá? Então, tá fácil. Deixa eu soltar aqui o som aqui de novo. Então, tá fácil você conseguir, pelo menos, uma skin dessa incubadora. Muita gente tá falando que a primeira skin é uma skin amarela, que é feia e tal. Vamos ver agora aqui no detalhe todas as skins aqui que tem dentro da nova incubadora, tá? Vamos entrar aqui, ó. A incubadora é a incubadora Catastrofes. Vamos ver aqui, ó, então. Ó, você provavelmente já deve ter um projeto, né? E a primeira é essa aqui, mano. É roxa, azul, sei lá. Mano, cara, pra quem não tem nenhuma, mano, olha só que da hora. Mano, o que que é isso? Olha isso aqui atrás, doido. Mano, show de bola, show de bola mesmo. Lasca um like aí se você também gostou, mano, dessa incubadora. Que essa incubadora tá muito da hora, mano. Show de bola, show de bola, mano. Que incubadora bonita, mano. Na primeira skin tá da hora demais, olha aí, ó. Xzinho ali nos olhos, bem da hora quando ele pisca ele aí. É um holograma, tá vendo lá, ó? A cabeça, ó, como é que é aquela bateriazinha lá que a gente pegou. Esse detalhe nas costas, mano. Nossa! Tá show de bola. A calça, mano, é bermudona top, mano. Da hora demais, mano. Gostei, gostei, hein? Vamos ver os detalhes. Capacete perigo tóxico. Olha só que da hora, mano, esse capacete. Mano, esse... Cara, não. Amei, 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 amei. Dá like aí, galera, se você também gostou. Que incubadora top, velho. Olha só, mano. A camisa vai dar de usar com várias combinações. A calça. Olha a calça, mano, que da hora também. E olha que essa é a primeira, hein? Essa aqui é aquela que tá garantida você conseguir pegar, mano. Tá muito da hora. E agora pras meninas. Vamos ver aqui a skin feminina, cara. Olha só a feminina. Pacote ameaça tóxica. A masculina é o perigo tóxico. A feminina é a ameaça tóxica. Olha só, cara. Nossa, mano. A primeira skin tá muito bonita, muito bonita mesmo. Compartilha o vídeo, galera. Compartilha o vídeo aí na guilda. Fala, cara, dá uma olhada nas skins da nova incubadora, mano. Que da hora. Olha a tatuagem aqui, velho. A tatuagem da hora, mano. O óculos. Vamos ver aqui os detalhes. Olha o cabelo, mano. Caraca, meu irmão. Caraca, mano. Isso não. A Garena acertou nessa incubadora, mano. Nessa incubadora ficou... Eu até posso dizer que ela ficou melhor, mais bonita, do que aquela incubadora que teve lá da dança, lá dos carinhas dançando, que eu esqueci o nome, que é a... Essa aí, meio que você sabe qual que é que eu tô falando, mano. Ficou mais bonita, hein, cara. Olha só, mano. Esse holograma ali. Cara, isso aqui é transparente, doido. Olha lá, ó. Dá de ver as costas dela lá atrás aqui, ó. É transparente, mano. Que show de bola, a camisa. Aqui, a calça. Olha aí, a calça também, também ficou muito bacana, hein. E a bota, então, mano. Show de bola. E agora, vamos pra segunda skin aqui da incubadora. A segunda skin, que é a Perigo Corrosivo, mano. Olha. Essa aqui é aquela skin que tem um sinalzinho de dinheiro ali, ó. O cara é todo ricão. Olha aí, mano. Tatuagem. Os detalhes das costas também, bem da hora, bem bonito. Gostei, hein, velho. Todas as skins estão top, mano. Mas a primeira, por ser uma primeira que provavelmente todo mundo vai pegar, mano. Ficou muito bonita. Muito da hora. Essa aí vai dar gosto de ver no lobby, todo mundo usando ela. Olha aí, ó. Compartilha o peito. A calça. Olha, mano. Que calça da hora, mano. E esse efeito que tem aqui, ó. Tipo de larva de fogo. Muito top, mano. Dá like, galera. Dá like que essa incubadora, olha só, mano. A feminina. A feminina, ameaça corrosiva também, tá? Vamos ver aqui agora a principal, mano. A principal. Mano, na real. Na real mesmo, cara. Do fundo do coração. Eu achei a primeira mais bonita até do que a última, mano. Comenta aí. Você achou qual a mais bonita? A primeira, a segunda ou a terceira, mano? Porque a terceira também tá muito bonita. Olha os detalhes ali. A chave e tal. Ela muda pouca coisa, mano. Mas se liga. Olha, velho. Ele tá com a boca aberta, né? A outra também tá? Tá também, olha lá, ó. A boquinha aberta. A primária. A primeira. Eu não tinha notado esse detalhe ali na boca deles, ó. A terceira é o perigo vulcânico, né? E a feminina, ameaça vulcânica. Olha aí, mano. Cara, estão todas topzera demais, mano. Estão topzera demais. Então, essa aqui é a nova incubadora que vai chegar hoje meia-noite no Free Fire aqui, Brasil, mano. Que é a incubadora Catastrofes. Catastrofes. Vou até já girar aqui. Eu não vou ganhar porque eu só tenho um ticket aqui. E provavelmente não vem. Não tem como porque eu precisaria das pedras, pelo menos, né? Então... Mano, eu sou muito sortudo, cara. Então vamos esperar pra ver, né? Ouro Royale ainda tá essa aqui. Arma Royale. A N94. Muito bonita essa N94 também. Não consegui pegar lá no Brasil. Nem vou tentar, mano. Apesar que eu jogo bastante. E aqui, mano. Na Indonésia. Tá também aqui, ó. O Sort Royale tá com esse pacote bem bacana. Que no Brasil não chegou, né? Pra gente. Que é o pacote Coronel CL, mano. Mas o vídeo é esse, galera. Deixa eu pular aqui já. Não vou falar muita coisa aqui dos outros servidores. O importante é só a incubadora. Comenta o que que você achou dessa nova incubadora, cara. Você gostou? Você quer ela, mano? Que tal você ganhar 185 diamantes pra você tentar pegar ela, hein? É simples, cara. Tem um link aqui na descrição do meu Instagram. Vai lá. Tem uma foto oficial do sorteio. Comenta lá o nome de um amigo, tá? Dá like aqui no vídeo primeiro. Ó, primeiro dá like aqui no vídeo. Vai no Instagram. Me segue no Instagram. E comenta na última foto. Hashtag. Na foto oficial. Hashtag. Quero Dimas. E o nome de um só amigo, mano. Tá? Só um amigo. Marca lá ele. E pronto, mano. Você já tá concorrendo, beleza? O sorteio vai ser amanhã na live, tá? No dia 16 é o sorteio, mano. Tá lá tudo certinho lá. Então vai lá. Corre lá. Beleza? Vou ficando por aqui, galera. Eu sou o Mancela Pão. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Já deixa like aí. Compartilha o vídeo. E se inscreve se não for inscrito. Valeu? Fui! Tchau. Tchau.